Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um Tá Na Moda. Bom, vamos começar o nosso programa hoje com uma convidada, a Laura Lopes. Ela que é consultora de imagem, vai falar um pouquinho mais sobre a sua profissão e também como funciona uma consultoria. Logo em seguida, estivemos essa semana, Expo Agro de Tapetininga. Eu, a Juliana e o Aristeu. Um evento que está acontecendo aqui na cidade e que movimentou muita gente. Confira nossas matérias no programa de hoje. Tá Na Moda. Oferecimento, Hering Store e Tapetininga. E hoje eu estou recebendo no Tá Na Moda a querida consultora de imagem, Laura Lopes. Ela já participou algumas vezes do programa, vocês já devem ter visto, e mais hoje ela veio conversar um pouquinho mais sobre a profissão dela. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada a você por ter vindo. E hoje falando um pouquinho mais sobre consultoria de imagem, que eu acho que é um assunto que a gente tem muita dúvida ainda, né? Pra que a gente precisa de uma consultora de imagem, Laura? Então, o importante é falar a importância da imagem, né? Que é a nossa linguagem não verbal. Nós comunicamos através do que nós vestimos. Então, assim, através do que nós vestimos, nós transmitimos muitas mensagens. É verdade. Às vezes não tão certas, né? Exatamente. Então, por isso que é importante você saber o que você está vestindo. Por quê? Porque o nosso estilo e a nossa imagem pessoal, ela é responsável pela primeira impressão que causamos. Sim. E, assim, já tem um estudo comprovado que 55% é a nossa roupa, os acessórios que nós usamos, as cores, a maquiagem, o cabelo. E os outros 45% é a linguagem corporal, que é o nosso gesto, como o nosso comportamento e conteúdo e conhecimento. Então, assim, a imagem domina. Domina. 55% é muito, né? Então, sim, nós somos julgados pela nossa aparência. Por isso que é importante a gente se importar com a nossa imagem, porque é a nossa marca. É a forma que nós nos apresentamos ao mundo. E quem podem ser, assim, as suas clientes para uma consultoria de imagem? A minha metodologia, ela é focada para mulheres que estão procurando se conhecer ou que estão em mudança, crise de idade, crise dos 30, dos 20, dos 40. Isso é muito interessante quando você falou crise de idade, porque eu acho, assim, a gente vê muitas blogueiras, fashionistas, com looks lindos, mas nem sempre é compatível com a sua idade, né? Exatamente. Por isso que a gente não pode ficar assim... Generalizando, né? Generalizar ou se inspirar ou achar que tudo que está na moda dá certo para a gente. Por isso que acontece de muitas mulheres comprar, comprar, comprar e falar que não tem nada. Porque ela não se conhece. Nossa, é difícil quem nunca passou por isso, não é verdade? Exatamente. Mas eu acho que quando você se conhece melhor, isso vai facilitando, né? Facilita, facilita bastante. A partir do momento que você tem o autoconhecimento, que você sabe o que você gosta, você sabe quem você é e a imagem que você quer transmitir ao mundo, então fica mais fácil você reorganizar seu guarda-roupa, ter um guarda-roupa mais prático e inteligente. Olha, que legal, gente. E eu acho que isso é muito importante, ter um guarda-roupa inteligente, porque a gente realmente compra muitas coisas desnecessárias. Mas como que funciona a sua consultoria? Você analisa como? Como que é isso? Então, a consultoria de imagem, como eu te falei, elas são feitas de etapas. E cada etapa, a primeira etapa é o autoconhecimento. Eu faço todo um questionário, eu tenho que traçar o perfil dessa cliente, saber sobre sua rotina, o que ela gosta, a personalidade, a sua vida profissional. Por quê, Fê? Para eu não fazer um pré-julgamento, para eu não chegar lá na casa dela e colocar o meu gosto. O que eu acho legal, eu tenho que saber o que você gosta, qual é o seu estilo, o que você quer passar, entendeu? Por isso que eu tenho que fazer todo esse questionário. E depois tem uma análise de estilo, que também é para saber qual estilo ela pertence. Porque... Tem vários tipos de estilos, né? Exatamente, são novos estilos e uma pessoa pode ter até três. Porque o estilo, Fê, ela é muito mais além do que roupa, sabe? O estilo está muito mais ligado à nossa essência e à nossa alma. Sim. O que é a nossa rotina, o que está ao nosso redor, a nossa vida. E não só a roupa, a moda, o modismo. O estilo é muito mais além, é muito mais profundo. É, e eu acho que quando você acerta no seu estilo, você veste algo que é do seu estilo, parece que cai bem na pessoa, né? Exatamente. A pessoa fica assim, meio sem jeito com uma roupa que não é para ela, né? Exatamente. Quando a pessoa sabe qual é o seu estilo, ela não tem mais medo de escolher, ela não tem mais medo de usar aquele look, de ousar, porque ela está confiante naquilo. E você falou que tem uma análise também de tons de pele. Isso. Me fala isso, achei tão interessante. Análise de colorimetria, que é para identificar a pele da cliente, se ela é quente ou ela é fria. Por que é que é importante você saber? Porque as cores, se você usar as cores erradas, como eu te falei, ela vai evidenciar as nossas imperfeições. Vai deixar a sua pele mais amarelada, vai evidenciar manchinhas, rugas. Por isso que é importante você... E assim, me olhando assim, como é que você analisa? Por exemplo, se fosse a Fernanda, você é uma pele fria, quente? Como que você faria isso? A análise é feita com uma cartela de tecidos quentes e a outra de tecidos frios. Você tem que estar sem maquiagem, a luz do dia, a luz natural. E assim, eu vou pegando os tecidos e vou colocando aqui no seu colo e para ver a reação que a sua pele vai ter em contato com a cor. Então você falou que depois dessa análise de pele, daí você tem um estilo. E isso é um pacote que você oferece? Isso, é um pacote. Porque assim, primeiro, antes de eu falar com a cliente e oferecer o pacote, eu pergunto para ela o que ela está buscando na consultoria de imagem, para eu poder entender e oferecer o melhor pacote que se encaixa na necessidade dela. E depois que a pessoa descobre, por exemplo, o seu tom de pele, quais cores, e na montagem dos looks, você auxilia também? Auxilia, mas antes eu faço análise de morfologia, que é para identificar o corpo. Tipo, o tipo do corpo, né? Isso, a silhueta, se ela é um triângulo invertido, um retângulo, ou a ampulheta, enfim. Então fazer toda essa análise para a gente ver a proporção corporal da cliente para aí fazer a montagem de looks, procurando favorecer tudo isso que a gente já viu. Olha, gente, que interessante. Exatamente, porque no final, para montar os looks, eu tenho que atender o objetivo da cliente. E vamos supor, para dar um exemplo de objetivo. Ah, Laura, eu quero ser mais elegante, eu quero transparência, eu quero sucesso, poder, ser uma mulher poderosa. Esses são os objetivos que na hora de montar o look, eu vou trabalhar em cima disso. Ou eu quero ser mais jovem, mais espojada. Mais jovem, mais dinâmica, eu quero parecer mais comunicativa. Tudo isso são... Que legal, interessante. É, gente, isso aí é tão curioso. Você vem então na casa e também faz uma análise do guarda-roupa da pessoa? Faço, daí eu vou para a análise do closet, que é assim, a análise do closet, eu vou ver quais são as peças que você não usa, ou que você tem medo, que está encostado. Eu vou olhar tudo e eu vou pedir para você experimentar, porque às vezes a peça não tem caimento, ou a peça já está muito velha, ou às vezes a pessoa tem aquele amor, aquela peça que não favorece. Eu falo para a pessoa, guarda essa pecinha, lá naquele baú de lembrança. E peças são boas também, né? E peças boas, exatamente. Para aí eu ver se você tem necessidade de compra. Por isso que eu tenho que fazer essa análise, não é pegar e fazer, jogar tudo a roupa fora e comprar. Tudo. As pessoas têm esse medo também, né? E só o personal shopper, né, que fala, Pena? Isso, eu faço o personal shopper também, mas só se tiver necessidade. Legal. Não é uma coisa obrigatória, porque eu não vou jogar. As pessoas têm medo de chegar e jogar tudo fora as roupas. Mas funciona assim, como é? Que você fica o dia inteiro com a pessoa? São dias, são vários dias, né? Como são várias etapas, então cada etapa é um dia e leva uma hora, uma hora e meia cada etapa. Ah, é uma hora, né? Isso. Então assim, vão ser de seis a oito encontros com a cliente. Não é só em um dia, é muita coisa para um dia. E tem alguma dica que você possa trazer para a gente hoje no programa, de alguma tendência, Laura? Uma tendência? Uma tendência que está super em alta, que eu gosto bastante, eu sou suspeita para falar, é o veludo molhado, né? Ah, é verdade. Eu já mostrei aqui no programa, né? Sim, você até mostrou no programa, hoje eu estou com uma saia. Está, é verdade. Eu estou com a saia do veludo. Não, o veludo está muito em alta, né, Laura? Está super em alta. Está muito. E assim, o que eu acho bacana do veludo é que ele é uma peça, assim, versátil. E você pode, tanto usar com, tipo, combinar o veludo com a peça de couro, que você vai criar um look mais sofisticado. Sim, bem invernal, né? Exatamente. Invernal também, ou um veludo com jeans, que você vai criar um look mais casual. Espojado, né? Então, exatamente. Então é o que eu acho bacana do veludo. Ele fica legal com qualquer textura de tecido. Laura, uma última pergunta para a gente finalizar esse papo gostoso. Tem alguma coisa que você não usaria de jeito nenhum, que você não gosta? Então, Fernie, uma tendência que foi, acho que foi nos dois anos que lá, me cansou, são as franjas. A franja você não gosta? Não me encantou. Eu acho lindo para outras pessoas, acho que tem estilos que dá para usar supra, que fica super bacana. Tem mulheres que sabem usar lindamente, mas não se encaixa no meu perfil. Eu não gosto, não acho legal para mim. Legal. Então, Laura, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, falando um pouquinho mais sobre a consultoria de imagem. Obrigada eu pelo convite, eu adorei o papo. Foi super legal falar sobre um pouco mais desse universo da consultoria de imagem. E não vocês, não saiam daí que depois do intervalo tem mais para a moda. O Entre Nós, agora com novidade. Eu, Alex Ruivo. E eu, Lilian Galvão. Estamos juntos para levar o melhor entretenimento de Sorocaba e toda a região. Exatamente. O casal mais agradável e divertido. Aqui no Entre Nós, agora. Vamos fazer cara de mal, cara de mal. Tem gastronomia, calma, tem que falar. Tem gastronomia, tem viagens regionais de turismo, tem muita coisa bacana. Moda, beleza, cirurgia, plástica. Porque agora o Entre Nós é nós. É isso? O Entre Nós é somos nós. De volta com o nosso Tá Na Moda. E olha que clima gostoso para o nosso quadro de bem-estar, né, Ju? É isso aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está, então, aqui na Expo Agro, que é um evento que movimenta muito Itapetininga e toda a região. Estamos com o Ednei Prado, que é fisioterapeuta e há 12 anos trabalha com ecoterapia. Tudo bem, Ed? Tudo bem. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, nesse programa maravilhoso que vocês fazem para a região. E nós da Espaço Saúde também não poderíamos deixar de colaborar com esse programa. E tudo a ver a Expo Agro com a ecoterapia. Que para que você possa gostar de ecoterapia, primeiro você tem que ser amante dos animais. É isso mesmo. É isso que é legal, né, o Ednei? A gente está aqui na Expo e realmente, né, os animais, além de estarem expostos, eles também podem trazer benefícios para a nossa saúde, né? E a ecoterapia realmente é isso. Esse contato com os animais que contagia as crianças. Você tira aquele ambiente fechado de tratamento, coloca num ambiente aberto e há uma troca de energia muito legal entre os animais e os pacientes, propriamente ditos. Agora a gente está aqui, cheio de animais à nossa volta, a ecoterapia que é um tratamento, né, Ednei, que precisa-se do cavalo. Eu queria entender um pouquinho mais como que é todo esse processo. Então, a importância do cavalo é pelo seu movimento. O movimento tridimensional que o cavalo passa para o praticante, para o paciente em cima. E o que é esse movimento? Então, é o paciente estando em cima e ele vai sentir o movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E isso para o cérebro, ele está captando como se ele estivesse caminhando, que ele se assemelhe à marcha humana, o tratamento em cima do cavalo. Então, um paciente que perdeu o estímulo para andar, caminhar, como um lesado medular, por exemplo, uma paralisia cerebral, essas doenças neurológicas que têm algum comprometimento no cérebro, que mexe com o controle de tronco, com a marcha, O cavalo, ele vai reportar no cérebro como se ele estivesse caminhando novamente. E aí, vai estimular uma área do cérebro, que é a área da motricidade, aonde ele vai conseguir fazer novamente esses movimentos. E muitas vezes, você tem a lesão neurológica, que é um comprometimento de uma área do cérebro que está comprometida e lesada. Por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral, são áreas do cérebro que são irreversíveis. Só que, como esse estímulo da ecoterapia, da fisioterapia, de outros estímulos cerebrais, você vai provocar a neuroplasticidade do cérebro. O que é a neuroplasticidade? É a área íntegra do cérebro, estimulada, fazendo a vez da área lesada. Por isso que você vai acabando ver os pacientes que não andavam andando, os pacientes que não têm controle de tronco tendo. Mas isso é estímulo. E o cavalo veio como uma ferramenta e hoje, como eu te falei, nos bastidores, é um método de tratamento. Isso que eu acho mais interessante. Ele já não é mais um tratamento opcional. Muitas pessoas encaram todo esse ritual da ecoterapia como um tratamento mesmo, né? Exatamente. A ecoterapia é um tratamento reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, isso já há 12, 13 anos atrás, como um método de tratamento. Muitas vezes você acaba mexendo com pessoas que não têm muitas condições financeiras de fazer um tratamento muito amplo. E muitas vezes o tratamento, quando chega até a gente, a gente faz avaliação, fala para a pessoa, Vamos fazer uma ecoterapia que vai ser um tratamento completo para você e você vai ter excelentes resultados. E isso a prática nos mostra. Muito interessante. Quanto tempo o paciente fica com você? Como que funciona? Existe um começo, um meio e um final do tratamento ou não? Sim. Na verdade, a ecoterapia, você tem a fase inicial que você vai ter a fase de adaptação do paciente. Então, o paciente vai chegar e vai ter toda uma adaptação. E como seria essa adaptação? Nós estamos falando de animais, né? E os animais também têm o sentimento, né? Então, você não pode chegar simplesmente e colocar uma criança em cima do cavalo ou um adulto. Então, existe uma aproximação. E vocês vão ver que interessante isso, muitas vezes na prática, é melhor até de mostrar. Você tem um cavalo, uma criança totalmente chorosa e está nervosa. Você aproxima o cavalo, o cavalo cheira a criança. Aquele calor que sai da narina do cavalo é o que ele sente no útero da mãe. Quando a mãe respira, aquele calor, aquela inspiração chega para a criança aquecida e acalma a criança. E a criança sente aquela respiração do cavalo, ela acalma na hora. Então, tem toda uma ligação emocional, né? Tudo, tudo é bom. Fora o andar, como você explicou, né? A parte emocional é muito forte. Vamos dar um exemplo de um paciente que é um cadeirante. Então, hoje ele está na cadeira de roda, ele vê tudo de baixo para cima. O tempo todo mundo vai falar com ele, ele sempre está olhando para ele lá. E a hora que você põe ele em cima de um cavalo, ele muda o campo de visão. Ele vê de cima para baixo. Isso dá uma melhora na autoestima. Ele sente um controle. O cavalo são as pernas dele naquele momento. Ele passa a se locomover. Ele chora na primeira sessão de ecoterapia. É muito emocionante isso daí. E isso é autoestima sendo resgatado a cada momento. Muito interessante. Eu imagino todos os benefícios maravilhosos que isso traz. Não só para uma criança, mas para um adulto, de um modo geral. É lindo, muito lindo mesmo esse tratamento. E o legal da ecoterapia é que a pessoa vai avançando no tratamento, né? Então, por exemplo, crianças com síndrome de Down, autista, paralisia cerebral, eles vão evoluindo, evoluindo ao tempo, que eles já passam a ser independente no cavalo. Então, eles fazem a sessão sozinhos, dominando o cavalo, que já é uma equitação especial daí. Então, eles fazem tambor, fazem baliza, muito chegam até a competir. E muitas vezes a gente fica naquela expectativa de que o medicamento dá muito mais resultado e você vê um tratamento tão natural, da natureza, trazendo tantos benefícios para esses pacientes. Então, você tocou até num assunto muito interessante. Quando eles vão até nós na clínica, muitas vezes os pais estão preocupadíssimos em achar um remédio, algo que ele toma, se fala, vai para os Estados Unidos, ele vai. Mas não é isso. Na verdade, ele precisa ser estimulado, essa criança. Claro que o controle medicamentoso, tudo vai fazer parte junto, mas se ele só tomar o medicamento e não fizer o estímulo, não vai ter solução. Então, o estímulo e o medicamento junto, ele vai com o tempo retirando o medicamento e ficando mais com o estímulo. Perfeito. Eu amei conhecer um pouco mais dessa terapia. Realmente, traz muitos benefícios para inúmeros pacientes, com várias queixas. E eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Tá Na Moda Bem-Estar. Você enriqueceu muito esse assunto aqui hoje para nós. Eu que fico agradecido, porque é uma oportunidade a mais que a gente tem. Agradeço a Fernanda, já conheço de longa data. Sim, sim. O Edney também é apresentador também, fora a ecoterapia, fisioterapeuta, em inúmeras atividades, o Edney também é apresentador, né? É, a gente procura, é que a gente gosta, a gente fala bastante, né? Sim, sim. Então, está em casa. E quando você consegue conciliar a informação útil, né? Você está fazendo até através lá da Espaço Saúde, a gente está conseguindo levar alguma informação, que é o que vocês fazem, que você, a pessoa que está nos assistindo hoje, se ela pegar uma coisinha ali, que ela tinha uma dúvida, já valeu muito o nosso programa e é esse programa que está de parabéns. Obrigado mesmo de estar aqui com vocês. Obrigada, Jú. Obrigada a você. Adorei o nosso tema de hoje, o Bem-Estar, Jú. E não saiam vocês daí, que depois do intervalo tem mais Tá Na Moda. E não saiam vocês daí, que depois do intervalo tem mais Tá Na Moda. Toda semana, aqui no Programa Em Pauta, eu, Jú. Barbosa, recebo convidados que falam sobre política, lazer, música, esporte, aventura, enfim, tudo o que acontece em nossa região, você confere aqui no Programa Em Pauta, na TVR, a sua TV regional. De volta com o nosso Na Moda, ainda aqui na Expo Agro de Tapetininga, agora em um outro ambiente, que é um ambiente especial para o quadro do Esteu, não é, Esteu? Isso. Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui nós estamos nos camarotes do Café de la Musique, da famosa grife Café de la Musique. E aqui nós estamos no hall principal de entrada, esse espaço cênico que nós criamos para essa 47ª Expo Agro de Tapetininga. E vale a pena vocês virem conferir. O espaço está realmente lindo, Aristeu. E é claro, foi feito por você, né? Obrigado, obrigado. Esse ano a gente optou por uns móveis mais glamurosos, né? Então vocês vão vendo essas pinceladas dourado, né? Lúces e cristal, isso para enobrecer um pouco esse evento aqui em Tapetininga. Nossa, mas ficou um hall muito bonito. Sabe o que eu gostei, Aristeu, que você misturou o clássico com cores modernas, né? Estamos desde uma cômoda bombê, que é interessante depois de conferir nas imagens, até algumas coisas, Luiz Felipe, Luiz XV, né? E mesclando com plantas de épocas e mesclando com plantas bastante conhecidas do público agropecuário, que são as samambaias, né? E são esses buchinhos, características, bastante características do paisagismo rural, que aliás é uma das coisas que eu gosto bastante de fazer. E é nesse espaço super charmoso que o Aristeu desenvolveu aqui para o Café de la Musique que milhares de pessoas passarão durante a semana para conferir o show. Durante a semana para conferir o show. Esse é o lounge de entrada, né? Então a gente fez um espaço realmente bem glamuroso, onde as pessoas vão se reunir, fazer o primeiro lobby, o primeiro papo, né? E fazer o seu self. E passou por algum imprevisto, assim, que teve que pensar no plano 2? Sempre, gente, sempre. E o Lúcio não sobe, e a coisa deu certo, caiu a cortina, a logomarca deu um problema. E isso aí que deixa a coisa mais emocionante. Aliás... Isso que deixa a coisa mais gostosa. Aliás, esse Lúcio é belíssimo. Você falou que ele tem 120 quilos, é isso? É, aproximadamente 120 quilos. Ele teve todo um processo para levantar isso daí, para ser colocado, né? Porque nós temos também, é, ver com relação a, não só com acessibilidade, mas com uma parte de bombeira, segurança também. Isso tudo a gente é crivado com isso, entendeu? Olha, Alisteu, a gente está fazendo, né, nossas matérias de decoração já há quase um ano, né? O nosso programa já está fazendo quase um ano. A gente mostrou tantos trabalhos seus, né, Alisteu? Desde casas, né? Só clicar lá no YouTube tem tudo, ó, gente. Mas foram inúmeros, não, Alisteu? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E eu preciso demais agradecer, pelo terceiro ano consecutivo, fazendo aqui esse espaço. Esse ano é 47ª, né? Há três anos eu venho fazendo a convite da Almeida Eventos, esse espaço. E de onde você busca inspiração, Alisteu? Porque cada ano é diferente, né? Cada ano, sim. Esse ano, como falei para vocês, a marca é o Café de la Musique. Tem todo um histórico que você tem que perseguir, né? A marca, né? É a marca do patrocinador. Então, cada ano você tem, assim, você tem que modificar o ambiente, né? Com certeza. É uma nova decoração, umas novas ideias. São novas pessoas que vão frequentar e tudo mais, né? E eu acho interessante que sempre tem uma ligação com a moda, né? Por exemplo, o espaço todo decorado, a gente pode ver que tem os divãs no tom Marsala, que está super em alta, né? É isso. Os tons nude. Sempre tem um. É, exatamente. A moda da decoração acompanha muito a moda do vestuário, né? Eu acho tão divertido entrar nesses espaços que vão estar lotados à noite, a gente vê tudo assim, vazio por enquanto, né? Isso, nesse espaço todo amplo, todo limpo, é onde vai acontecer as baladas aqui dessa 47ª Expo Agro. Aqui, toca a Preta Gil, toca outros cantores aí que estão na mídia, né? Eu acho que é interessante dar uma circulada também, onde ficam os camarotes para assistir ao show que vale a pena. Vamos lá? E para finalizar, a gente está aqui nesse espaço que é o dos camarotes, né? Isso, esse aqui nós estamos num dos camarotes principais aqui da Expo. Olha, gente, que vista que vocês têm do show, né? É um camarote todo carpetado, com carpete, com tapete, móveis e assim por diante. Bem sofisticado e aconchegante. Então é isso, vocês conheceram mais os trabalhos finalizados aqui do arquiteto Aristeu. Aristeu, agora é só você divertir, né? Agora é cair na gandaia. E é o seguinte, gente, eu vou agradecer ao meio de eventos e parabenizar muito esses expositores da agropecuária aqui da região. Porque vocês sabem, né, gente? Estão os olhos do dono que engorda o gato. Gato, pense nisso, né? Tchau, tchau. Fui! E esse foi o nosso programa de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado. E sempre me pergunto dos acessórios que eu uso aqui no programa. Em todas as matérias são da Roberta Duarte Semijóias. Muito obrigada, Roberta, por estarem colaborando aqui com o meu visual, que eu adoro as suas peças. Bom, obrigada pela sua audiência e eu aguardo você semana que vem. Tchau, tchau! No nosso programa de hoje, eu preparei para vocês uma entrevista bem... Não, preparei para vocês, mas é. Vamos começar o nosso programa de hoje com uma entrevistada que é... Consultão. Entrevistada? É feio falar isso, né? Entrevistada? Tá na moda! Oferecimento, Hering Store e Tapetininga.